Oi pessoal, sejam bem-vindos à introdução à modelagem e impressão 3D. Eu sou o professor Glauber e estarei aqui com a professora Camila para dar para vocês esse componente. A unidade 1 é bastante tranquila em termos de quantidade de atividades. São apenas três atividades. Um é assistir esse vídeo. A segunda é o mais importante, que é onde está todo o conteúdo que nós vamos trabalhar e os exercícios que vocês vão fazer. E a terceira atividade é você pensar em uma proposta pedagógica para esses exercícios que você fez e enviar isso para a gente. Esperamos que vocês gostem. Um grande abraço! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto